De acordo com o estudo da revista científica The Lancet, os riscos do consumo de álcool variam de acordo com a idade. O estudo apontou que a ingestão de álcool não traz nenhum efeito positivo para a saúde antes dos 40 anos de idade. Isso ocorre porque entre os mais jovens, entre 15 e 39 anos, a principal causa de anos de vida saudáveis perdidos, conhecidos como DALYS, são as lesões. E sabe-se que o álcool é um dos principais fatores de risco para lesões como acidentes de trânsito e brigas, por exemplo. Já para os mais velhos, entre 40 e 64 anos, sem problemas de saúde subjacentes, o consumo moderado poderia trazer alguns benefícios. Destacam-se as doenças crônicas, como as cardiovasculares e o diabetes. Nesse caso, o estudo afirma que uma quantidade limitada de álcool poderia até ajudar na redução do risco. Por isso, a pesquisa recomenda que haja diferenciação das diretrizes de consumo moderado conforme a idade, sendo menores para a faixa etária jovem. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no nosso canal.